Olá, meu nome é Eduardo, sou parceiro fotógrafo em Tandar Mostrar o apartamento de um dormitório aqui na rua General Olímpio, Morão Filho, no Taboão Aqui a entrada em porcelanato Aqui a sala com móveis planejados Sala com cozinha americana Também com móveis planejados Armários, forno Fogão, cooktop Barneiras, um filtro Passando aqui temos a área de serviço Um tanque Paral de roupas Voltando aqui Temos o banheiro com box de vidro Chuveiro elétrico Pia com gabinete, espelho E aqui é o quarto Com móveis planejados Pisa em carpete Imóvel disponível no site do Quinto Andar Para agendamentos, consultar o site Obrigado por assistir! Obrigado.